Uma queda nas vendas de 14% em relação ao ano passado preocupa lojistas. A crise que vem se instalando no país chega a Porto Velho, afetando principalmente o comércio. O consumidor já não está mais comprando com cartão de crédito e nem à vista, preferindo boleto ou crediário. De acordo com o presidente da Câmara dos Dirigentes Logistas de Porto Velho, esse é um ano de grandes dificuldades. Nós estamos vendo um momento, talvez um dos piores momentos dos últimos anos. Nós temos orientado nossos lojistas, nós temos conversado com o varejo, buscando orientá-lo a ter pé no chão, ter tranquilidade, procurar manter o comércio aberto, manter o seu quadro funcional. Porque nós estamos chegando a um ponto que vamos começar a reduzir nosso quadro de funcionários. E aí é mais uma crise à vista. Então nós estamos trabalhando nisso, nós estamos aí lutando, fazendo promoção, divulgando o produto, para tentar se manter no mercado. Agora é um ano com grande dificuldade. É ruim eu estar até dizendo isso, porque a gente tem que ser otimista, tem que dizer que está bem. Mas as pesquisas demonstram no Brasil inteiro que as coisas não estão bem. Esse gerente de uma loja de eletrodomésticos concorda que a crise também chegou à capital, mas usa um método para driblar e não perder a clientela. A dificuldade é verdade, ela existe, mas a empresa tem trabalhado de uma forma de fazer uma compra centrada junto ao fabricante, ou seja, o maior poder de compra para fazer o menor preço o consumidor final. É uma forma de sobressair nessa época tão difícil que o Brasil está vivendo nesse momento. Então a melhor compra perante o fornecedor é o melhor resultado perante o nosso cliente final. A data comemorativa que o comércio mais vende com certeza é o Natal. Depois as vendas costumam ter uma queda, alavancando somente no mês de maio, com a chegada do Dia das Mães, o que gera grandes expectativas aos comerciantes. A expectativa para o Dia das Mães é a melhor possível. A guarda com certeza começa a aquecer e a gente se preparou para isso. Nós compramos bastante produto na parte feminina, tanto calçados como confecção, e estamos sempre preparados com os planos de pagamento. Então a gente tem algo de bom para que o cliente possa vir comprar e presentear as suas mães. Para esse economista, a crise é notória, mas Rondônia, segundo ele, é um dos poucos estados que ainda está estabilizado e crescendo, mesmo que lentamente. Mas admite que os pequenos comerciantes são os mais afetados. Houve uma expansão muito grande da demanda brasileira em cima do crédito. Hoje há um endividamento alto, há uma perspectiva baixa de crescimento. Então o Brasil todo sente o impacto dessa crise, principalmente porque o governo está tomando medidas que são recessivas. Agora o que acontece é que de certa forma a Rondônia ainda está bem no meio desse negócio todo. Apesar, por exemplo, principalmente os micros e pequenos empresários estarem sentindo muito mais do que os outros e estarem reclamando muito da situação. Mas para não se endividar e poder enfrentar a crise sem maiores problemas e dificuldades, a melhor opção é economizar. Nós temos que fazer malabarismo, né? Porque quer seja na alimentação, quer seja no vestuário, quer seja no estúdio, em todo sentido, em todo segmento, nós somos afetados. Inclusive, a gente querer se divertir, nem divertir. Na passagem hoje eu posso comprar, porque eu tenho que fazer em contenção devido à crise que nós estamos afetados, toda a nossa família. Eu procuro comprar só quando é necessário mesmo, evitar fazer dívidas, né? E quando eu compro é no cartão de crédito ou à vista, tem uma planilha que toda vez que eu gasto, eu coloco lá e vou controlando durante o mês. Deu limite, parou de comprar, não compro mais nada, só o necessário. Porque a crise não está fácil. Obrigado.